E aí galera, concurseira do Brasil, então mais aí, mais um dia, meu nome é Thiago, sou editor fiscal da Receita Federal do Brasil e vamos lá, sou coach do Exponencial e coordenador da equipe de coaching. Hoje estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre como aprender mais com menos. Mas antes disso galera, eu queria pedir para vocês aí, a gente já tem dois vídeos aí publicados no nosso canal no YouTube, meus vídeos, temos vídeos do Léo também, nosso coach e também da equipe do Exponencial. E eu queria pedir para vocês aí, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dos nossos vídeos, o local de filmagem, se vocês acham legal a gente fazer filmagens espaçadas, filmagens em carros, em ambientes abertos, ou aqui está tranquilo, está legal, a informação está sendo passada, está sendo transmitida. Deixa aí nos comentários dicas, o que vocês gostariam que a gente filmasse, o que vocês querem ouvir do Exponencial, se vocês têm alguma dúvida, beleza? Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre como aprender mais com menos. Galera, o que é importante para a gente ter em mente, como melhorar os nossos estudos, mesmo se aumentar os nossos estudos, aumentar a carga horária. Primeiro é o foco, galera, foco. Tem que ter foco, tem que estabelecer metas. E quando eu digo estabelecer metas, tem gente que começa a estudar, vai lá, compra um livro, põe lá. Em uma semana, eu quero ler 50 páginas, quero entender as 50 páginas. Galera, meta tem que ser meta factível. Ou você é um gênio, ou você é um japonês, ou você faz leitura dinâmica, tem uma memorização excelente, ou 50 páginas em uma semana e você compreender tudo já de cara, iniciando seus estudos, é impossível. Então, é importante ter metas, estabelecer com prazos e quantidade de informação que a gente tem que estudar de forma factível. Você realmente quer estudar 10 páginas? Pô, eu quero estudar 10 páginas hoje, amanhã eu vou revisar essas 10, fazer um resumo legal, fazer um mapa mental se eu tiver alguma informação e ter foco, galera. Tem que ter foco, tem que pegar o material, focar, falar, eu vou estudar por esse concurso, eu vou estudar essas matérias, faz um ciclo de estudo legal, faz um planejamento e foco, beleza? Segundo, trabalhar a ansiedade. Por que, Thiago? Estudar, aprender a estudar mais com menos, eu tenho que trabalhar a minha ansiedade. Galera, eu conheço dezenas de pessoas que são assim, eu fui assim no começo. Você começa a estudar, você pega um edital, por exemplo, da Receita Federal, um fiscal de CMS em São Paulo, os físicos estaduais, você tem aí 10, 15, 20, 23 matérias com dezenas de tópicos dentro de cada matéria e você fica ansioso, você quer começar a estudar, você quer começar a aprender, você quer pegar tudo, quer estudar todas as matérias, quer começar a aprender contabilidade, aprender direito tributário, aprender raciocínio lógico, compreender de verdade português, porque eu digo que até estudar para concurso público ninguém sabe português, você realmente só começa a aprender português, aprender algumas regras quando estudar para concurso público. E aí o cara começa a ficar ansioso, ansioso, o que ele quer aprender? ele quer aprender, ele compra um curso aí de mil páginas de direito administrativo, ele quer estudar 5, 6 aulas em um mês porque ele acha que tem muita matéria, ele vê aquele curso, aquele arquivo em PDF de 120 páginas, ele está na página 10, ele fica maluco, ele fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir estudar isso de jeito nenhum e começa a ficar ansioso. Galera, tem que controlar a ansiedade, ansiedade é natural, todo mundo tem, praticamente é muito difícil você encontrar alguém que fala que não é ansioso, quando você começa uma coisa nova, então você vai ficar mais ansioso ainda, então a gente tem que saber controlar, tem que saber pegar o material e falar, não, tranquilo, eu vou estudar, estudo em um concurso público é até passar, não é para passar, não tem prazo de validade o estudo, a gente tem que ir estudando devagarzinho, no seu tempo, de pouco a pouco, pegando as informações, aprendendo elas de forma correta, novamente menos é mais, por isso que esse vídeo chama, como estudar mais com menos, beleza? Então, é basicamente isso, tenha foco, estabeleça metas, segundo, controle a sua ansiedade, não queira aprender tudo de uma vez, vá com calma, um passo de cada vez, beleza? Terceiro, priorizar o que é mais importante, galera, isso é muito importante no estudo também, junto com a ansiedade, você pega uma aula aí de 100 páginas, você ainda tem que ler a lei seca, você ainda tem que fazer exercício, você ainda tem que ler jurisprudência, você ainda tem que saber uma ou duas doutrinas diferentes, e você não sabe o que priorizar, você quer estudar tudo, quer abraçar o mundo de uma vez só, quer entender tudo, quer decorar a lei seca, quer decorar toda a teoria, quer saber resolver o exercício, não tem como, galera, tem que saber priorizar, tem que saber olhar o conteúdo e falar, não, primeiro eu vou estudar a teoria, vou entender o básico, entender os princípios, entender o conceito, depois eu vou para a lei seca, começo a ver como é que é a literalidade da norma, depois eu pego uma jurisprudência, saiba priorizar, beleza? Por que isso é importante também? Para não te sobrecarregar. Galera, sobrecarregar o nosso cérebro num estudo que a gente sabe que vai levar, às vezes, meses ou anos, galera, isso é dar um tiro no pé, a gente não pode ter essa sobrecarga, beleza? Por quê? Imagina, você é sobrecarregado, seu cérebro vai ficar cansado, você vai começar a perder rendimento no estudo. O seu rendimento nas questões vai diminuir, isso aí vai acontecer o quê? Você vai ficar desmotivado, você vai achar que, pô, eu sou burro, eu não estou aprendendo, isso não é para mim, concurso público não tem como passar, é muita matéria e vai desistir, simplesmente porque você sobrecarregou o teu cérebro. Então, não deixe isso acontecer, galera, menos é mais. Novamente, aprenda a aprender. Você tem que ter o seu autoconhecimento, você tem que saber até que ponto você pode ir, o quanto você consegue estudar, o quanto você consegue manter o seu cérebro num nível aceitável, que você não comece a ficar sobrecarregado, beleza? Outro ponto que a gente tem muito importante, agrupamento de informações, isso daí vai ajudar muito a você aprender mais ou menos. O que é agrupamento de informações? É basicamente, na hora do estudo, você tentar agrupar realmente informações que são correlatas, que são semelhantes, que façam o teu cérebro, ao invés de ver 10, 15 coisas diferentes, ele vai ver grupos, vai ver uma, duas, três grupos. Por exemplo, digamos que você queira estudar contabilidade, aí você coloca lá, fórmulas de ativo, fórmulas de passivo, fórmulas de patrimônio líquido. Você pode ver que se você for olhar isso separadamente, você tem, às vezes, dezenas de informações sobre o ativo, todas as classificações, dezenas sobre o passivo, dezenas sobre o PL. Mas se você classificar nesses grupos, o teu cérebro vai enxergar três grupos. Eu vou estudar ativo, eu vou estudar passivo e eu vou estudar PR, beleza? Da mesma forma, você vai estudar a lei. Você pega aí umas duas, três, quatro leis, que são leis focadas muito em prazos, por exemplo. Prescrição, decadência, prazos pra isso, prazo pra aquilo. Você põe elas num grupo. Leis focadas pra prazo. Aí você pega uma outra matéria e põe lá, só princípios. Então você tá enxergando grupos e subgrupos que vão facilitar o teu cérebro a ele saber focar naquela matéria e realmente ver o que é importante ali, saber priorizar. Beleza? E por último, o que eu digo que engloba tudo isso é planejamento, galera. É fundamental pra passar em qualquer concurso público, não só pro concurso público, mas pra nossa vida inteira. Temos que ter planejamento. Temos que ter certinho o que estudar, quando estudar, a hora certa de estudar, porque a gente não vive só de estudo, nenhum concurseiro passa só estudando. A gente tem que ter hora de lazer, a gente tem que ter hora pra dormir, a gente tem que ter hora pra ir no banheiro, a gente tem que ter hora pra comer. E isso vai entrar no seu planejamento, no seu ciclo de estudo. Beleza? Novamente, pra não te sobrecarregar e você conseguir manter aí essa jornada a um bom período de tempo, às vezes anos. Eu, por exemplo, levei praticamente cinco anos pra ser aprovado, não passei em várias vezes, como eu já falei, por um ponto. Outros eu não passei por vários pontos. Mas tem que ter esse regramento e tem que ter esse equilíbrio, beleza? Tudo na vida é equilíbrio, não pode ser nada em excesso e nada tampouco. E pra passar em concurso público, o estudo tem que estar priorizado. Você não vai falar, não, eu vou deixar a mesma quantidade de estudo e a mesma quantidade de lazer. Não, galera. Você tem que saber que você vai ter que abrir mão um pouco de algumas coisas pra manter o teu estudo ali num patamar acima do restante das atividades do dia, tá? Então vamos lá, fazendo um resumo do vídeo aí. Aprender mais com menos, tenha foco, estabeleça metas, beleza? Controle a sua ansiedade, tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com o seu cérebro, beleza? Não deixe você se sobrecarregar, não sobrecarregue teu cérebro, porque senão você vai perder motivação e vai perder rendimento nos estudos. Saiba priorizar o que é importante, saiba estudar primeiro o que é fundamental, separe as informações, leis secas, doutrinas, jurisprudências, informação básica, princípios, grupos, subgrupos de informações pra facilitar o teu cérebro a se achar. O teu cérebro, novamente, ele gosta de organização. E por fim, faça um planejamento legal de estudos, faça um ciclo de estudo legal, baseado no edital, no peso das matérias, quantidade de horas que você tem livre, quantidade que você tem pra dormir, pra lazer, pra comer, pra trabalhar, beleza? Isso daí, novamente, galera, o nosso coaching pode ajudar muito vocês, a gente faz um programa totalmente personalizado, beleza? A gente vai fazer uma entrevista com vocês, uma entrevista prévia, antes mesmo de vocês comprarem o produto, pra ver se vocês realmente têm interesse, é só entrar lá no site e agendar essa entrevista prévia, e a gente vai conversar melhor, explicar como é que funciona o coaching, e aí você vai poder tomar tua decisão. Mas eu te digo, já com antecedência, eu já estudei 5 anos, já conheci coaches de outros lugares, já fiz vários tipos de treinamentos em diferentes lugares, e realmente o coach do exponencial é muito legal, a gente tem um sistema muito personificado, de indicação de material, baseado no que o aluno gosta, no que o aluno tem facilidade, método de estudo, a melhor forma pra estudar, baseado na vida dele, no dia a dia dele, na quantidade de horas, então é bem legal, galera. Vai seguindo a gente aí nos vídeos, a gente vai ter dezenas, centenas de vídeos aí pra te ajudar nessa jornada, tamo junto, o exponencial tá junto com você, a gente quer você aprovado, a gente quer você concurseiro, passar pra servidor público, é isso daí, todo mundo passa, é só questão de estudar, ter paciência, ter foco, ter persistência. Vamos lá, galera, um abraço, bons estudos, a gente se vê no próximo vídeo.